Minha parceira que ali é o mar, sai do 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 mar. É um gol pessoal, caiu o voo da errada, caiu o voo da estrada pessoal, e agora? Ali passou a estrada aqui ó, e tampou a estrada, e agora? Fala pessoal que segue o canal Natureza em Foco, Sobrevivência na Selva. Hoje nós vamos ali naquela mata ali ó, vamos naquela mata hoje, tá extraindo o palmito do babassu, aqui o machado, não sei se vocês podem ver aqui o machado, e vamos aí tirar o palmito do babassu, porque ele é muito saboroso, nós comemos ele aí frito, assado, cozido, muito gostoso. Tentar aqui registrar esse, essa extração aí, aqui onde eu moro tem muita, tem muita palmeira no babassu, vocês podem ver, tem muita palmeira colão, só que a melhor para tirar aí o palmito, é a palmeira pequena, porque essas grandes dão muito trabalho, como nós vamos tirar no machado, entendeu, no machado, então, tem que pegar uma pindoba, pindoba, é as palmeiras pequenas, temos aqui o sol quente, é quase 4 horas da tarde, o sol está quente, está vindo uma galerinha comigo ali ó, vai ajudar a tirar esse palmito, dizem eles lá que vão tirar dois, porque só um, não dá, a família é grande né, tem que tirar dois. Pessoal, se você é novo no canal aí, já vai logo se inscrevendo no canal, ativa o sininho das notificações, para você ficar por dentro aí de novos vídeos, entendeu, também tem o canal parceiro, o canal Coisas de Maria, inclusive pessoal, quem vai fazer essa receita aí, vai ser a dona do canal Coisas de Maria, ela vai fazer essa receita, eu acho que ela vai aí filmar, e vai colocar no canal dela, se você quiser aprender a fazer, você pesquisa no YouTube aí, canal Coisas de Maria, eu acho que tem, tem já um vídeo no canal dela, ela, ensinando a fazer, passo a passo, a receita do palmito do babassu, então, se você quiser aprender, vai lá conhecer o canal, vou deixar o link na descrição aí, para ajudar vocês, um canal interessante, que posta aí, receita da roça, só está quente, está quente só, vou tirar aqui na sombra aqui, e é isso aí pessoal, vamos que vamos, chegamos aqui, na mata, um pouco maior, mais alta, uma mata mais antiga, aqui, muitos anos atrás, foi uma roça, né, aí, depois que, foi aí, terminada, apanhando o arroz, nasceu aqui, essa juquinha aqui, aqui os cachorros, aqui ó, as cachorros bravas, aí, tem aí, tem aí, vamos entrar aqui, vamos procurar, uma palmeira, olha só pessoal, olha só, essas frutinhas aqui, vamos entrar aqui, vamos caçar aqui, palmeira aqui, desde tirar, entrando aqui na mata, olha só isso aqui, essas frutinhas aqui ó, interessante, olha, esse aqui é o tatu, que faz isso aqui ó, esse aqui é o tatu, ali não, não, ali ó, chegamos aqui pessoal, encontramos uma ó, aqui, essa aqui ó, mistério, que ela é grande ó, não tá limpando aqui, arredor dela, vamos limpar aqui, tem que limpar a redor dela né, para poder jogar o machado, então deixar bem limpo, deixar bem limpo aqui, para contar a molada, essa aqui é grande, dá doido, deixar bem limpo aqui, porque a pessoa que vai jogar o machado aqui, tem que ter espaço, para jogar o machado, vamos deixar aqui bem limpo, vou limpar aqui pessoal, daqui a pouco eu retorno com as filmagens, aqui ó, limpamos aqui a área pessoal, tudo limpo, tá aqui o palmito, aqui é grande, aqui é alto ó, entendeu, vamos tirar primeiro aqui, essas secas aqui ó, tem palha seca, mostra, vamos tirar aqui, essas palhas secas, e depois vamos tirar as verdes, até chegar no palmito, vamos aqui agora, dar um pauzinho na filmagem, para continuar aqui tirando palmito, aí ó, já começamos, tirar aqui as palhas mortas, secas, entendeu, é, onde dá mais trabalho, aqui no início, para tirar essas palhas secas, muito trabalho, depois, quando tiver aqui nas verdes aqui ó, fica mais fácil, pessoal, a gente derrubou uma palmeira aqui dessa, para tirar o palmito, mas, é, vocês podem ver que tem muitos aqui ó, tem muitos pequenos aqui, nascendo ainda, então, para uma que a gente derruba, faz sair o palmito, nasce 50, olha aqui, isso aqui é tipo uma praga aqui nesse terreno, olha tanto aí ó, então, essa uma que a gente está derrubando, não vai fazer muita falta aqui, nesse pedacinho de terra, porque olha só, aqui é topado de só de sindoba, de babassu ó, tem palmeiras mais antigas ó, grandonas, e tem assim pequenas nascendo, entendeu, então, não vão aí, falar ó, é, criticar, porque estamos derrubando aqui, a palmeira, para tirar o palmito, só tirar o palmito se derrubar, entendeu, porque, para cada palmeira que a gente derruba, para tirar o palmito, nasce 50, aqui ó, nascendo aqui, tem outra ali ó, isso aqui, isso aqui é praga aqui ó, praga aqui onde eu moro é praga, tem muito, aqui não é o Maranhão, mas, aqui tem muito ó, isso aqui é, é topado aqui só de babassu pessoal, só babassu, então, não se preocupe, porque a gente está derrubando, uma palmeira para extrair o palmito, porque, tem muitos aqui ó, e é isso aí, vamos aqui continuar aqui, tirando palmito, daqui a pouco eu volto, e aí, e aí, e aí, e aí, É cair Agora vamos derrubar aqui a palmeira E finalizar aqui A extração do palmito Aê Parabéns, parabéns Mais uma Essa minha companheira é fera Não segue não Vai tirar mais duas Não segue não Uma aposta 10 reais Cada folha é 10 reais Se tu não derrubar a palmeira Eu te dou Deu 10 reais Vamos lá Vai derrubar a palmeira A moça não consegue não Não consegue Será que consegue galera? Eu vi que não consegue não Porque já está Para cair a palmeira Vai cair Vai cair Vai cair Consegue não Minha Bora ver se tu consegue mesmo Rapaz Vai conseguir Eu vou perder 10 reais Também né Assim Isso é para ser feito Depois que cair Mulher Eita Vai tirar Tirou Essa aqui é profissional Pessoal Essa aqui é É direto do Maranhão Essa aqui Essa aqui é maranhense mesmo Maranhense não existe Mas do codor né Consegui tirar mais uma Está aqui É fininha Está fininha Está chegando o palmito já Será que consegue tirar mais uma Sem derrubar a palmeira Vamos lá Essa aqui é maranhense Maranhense Criada Com leite de coco babassu Minha parceira aqui Vai derrubar Vai derrubar Sai Sai do meio Sai do meio Sai Derrubou o pessoal E caiu para o lado errado Caiu para o lado da estrada Pessoal E agora Ali passando a estrada ali E tampou a estrada E agora Agora vai dar trabalho Para os pessoais Dessa vicinal aqui Porque eles vão ter que passar aqui Se locomover Eita E agora pessoal Não vou lá ver como é que ficou Pessoal Vou lá ver como é que ficou Esse negócio aqui Que a parceira Maranhense Legítima Derrubou a palmeira Para o lado errado Pessoal E agora Vamos ver o que Aconteceu aqui Na estrada Vamos passar aqui Olha eu Passou uma estrada aqui Uma estrada Olha só Olha só Olha o que aconteceu Olha Ela está ali agoniada Preocupada Porque aqui passa Um vicinal aqui Olha lá Ela está preocupada Porque aqui passa Uma estrada Se tiver algum carro Alguma moto Não é poder passar E vamos tentar Tirar essa parada aqui Vamos lá Olha só pessoal Depois de toda a bagunça Aquela bagunça Que a mulher fez Derrubou a palmeira A primeira estrada Vamos agora Aqui tirar o palmeira Do pedaço Que restou Aqui Esse aqui vai ser grosso Esse palmeira Vamos lá Vamos rodar aqui E vamos puxar aqui A palha restante Aqui E assim Sai aqui Sai E assim A gente tira de uma a uma Vamos tirar Daqui a pouco Nós voltamos Finalizamos aqui O processo De tirar As palhas restantes Está aqui o palmito O palmito Basicamente Vai dar aqui Dessa parte aqui E vem até aqui Dizendo que Já começa a ficar marrom Então vem até aqui Só essa parte branca Aqui o palmito Essa parte branca Que restou Tiramos mais ou menos Três palhas aqui Tiramos uma Duas Essa que foi a última Esse aí Agora vamos cortar Bem aqui Deixar somente A parte branca Vamos cortar aí Levar essa parte Aqui para estar Fazendo aí Muito gostoso Frito Cozido Assado Se você quiser A receita completa Vai no canal Coisas de Maria Vou deixar o link Na descrição Para você ir lá Para conseguir a receita Completa Do palmito Do babassu Está aqui Cortou E o que ficou aqui Essa aqui É o palmito Pessoal Se você quiser Casca Isso aqui Casca O palmito É esse aqui O palmito Agora vamos Estar aqui Tirando ele Dessa mata E levando para casa Daqui a pouco Eu volto Para finalizar O vídeo Pessoal Pois é Pessoal Terminamos aqui O processo De extração Do palmito Está aqui O que restou Da palmeira Caiu ele Para a estrada Está aqui O palmito Vamos estar Pegando ele aqui Botar aqui No ombro E vamos Que vamos Vamos agora Sai aqui Dessa chuquira Pessoal Sai da chuquira E vamos ali Para ver Sinalzinho ali Se você gostou Do conteúdo Deixe o like Compartilhe Com os amigos Aí Se você é novo Aqui Se inscreva Ativando o sininho Das notificações Para toda vez Que eu postar Um vídeo novo Aí você Ser notificado E vir aqui Conferir o vídeo Em primeira mão Vamos passando Por aqui Todo dia Tem vídeo novo No canal Vídeo de armadilha De sobrevivência De animais Cobras Borboletas Lagartas Insetos E Já saímos aqui Estamos saindo Saindo aqui Da mata Saímos Está aqui Isso aqui É a mata Onde nós estávamos Aqui 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 é a paia Que eu cortei Caiu aqui na estrada Aqui Eu cortei aqui Coloquei aqui Do lado da estrada Para não atrapalhar A ida e vinda Aqui dos moradores Está ali Nós estávamos ali Está ali o tronco Caiu para cá E vamos para cá Vamos lá Chegar em casa Preparar aqui Esse palmito E eu vou dar Para a dona do canal Coisas de Maria Fazer Porque ela sabe fazer E faz é gostoso Pessoal Se você quiser A receita Passo a passo Sogue no canal dela Coisas de Maria Um canal bacana Para quem gosta De receita da roça Pessoal O vídeo foi esse hoje Espero que vocês Tenham gostado Aqui Palmito Se você gostou Deixe o like Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal Ativando o sininho Entendeu Até o próximo vídeo Galera